Olá, gente, boa tarde a todas e todos. Bom, eu tô aqui já na Assembleia Legislativa, a gente tá retornando ao trabalho da gente, depois desse recesso, e eis que recebo aqui uma matéria que tá circulando na internet, você já deve ter visto, fora de São Paulo, eu li agora, né, no dia de hoje. Entrevista com o ex-governador em exercício, Luiz Fernando Pesão. Ele disse o seguinte, acho muito cruel a vida do político no Brasil, diz Pesão. Não é piada, ele realmente disse isso. Mas o mais curioso é que eu li a entrevista inteira e eu queria destacar alguns pontos pra vocês. Ele diz o seguinte, por que ele acha que é cruel, né, porque ele pode ser preso, porque os seus amigos estão presos, o que que tá acontecendo? Por que que ele acha que é cruel a vida do político no Brasil? Ele diz o seguinte, ele tá terminando um governo desastroso, um dos piores governos da história, do Rio de Janeiro, ele é um governador eleito sob suspeição, porque eu entrei, inclusive, com o processo... Aliás, tem essa pergunta aqui dentro, eu entrei com o processo contra ele, contra o Dornelis, que é o seu vice, que ninguém lembra também, que é o Dornelis, o vice, porque a eleição dele foi uma eleição feita em cima de favores com empreiteiras, com determinados colaboradores de campanha, com obras do governo, em troca de obras, de aditivos, de contratos, financiaram a sua campanha. Eu ganhei, ele foi caçado, ele é o Dornelis aqui, ele recorreu ao TSE, tá na mão do Gilmar Mendes e até agora nada. Mas enfim, ele certamente vai concluir o seu mandato, péssimo mandato, faliram o Rio de Janeiro, deixaram o Rio de Janeiro na pior situação da sua história, num nível bizarro de endividamento, de calotes, funcionário público com três meses sem receber salário, e eis que no final da sua vida política aqui, o Pesão vai dar uma entrevista, e na verdade se faz de vítima, né? No lugar dele pedir desculpas à população, dele lamentar o seu péssimo governo, não, ele vem a público dizer que ele é vítima, que o Pesão diz que foi muito difícil governar o Rio de Janeiro, mas vocês sabem qual a razão que ele coloca? Olha aqui, frase, aspas, ele que tá dizendo isso. Há um excesso de poder de órgãos fiscalizadores. Então, o Pesão tá dizendo, é isso mesmo, o Pesão tá dizendo que ele não governou bem porque ele foi muito fiscalizado. Pesão, toma vergonha nessa cara, né? Se você fosse mais fiscalizado, você tava preso, igual aos seus amigos, né? O Cabral só ficou esse tempo todo no poder porque ele não foi fiscalizado. Não é porque vocês foram muito fiscalizados, é porque vocês demoraram muito a ser fiscalizados de forma decente. Como assim você não tem que ser fiscalizado, Pesão? Você governa o estado do Rio, você não quer que tenha averiguação das suas contas? Você não quer que tenha averiguação dos contratos? Você não quer transpar... Aí ele diz, não, eu sou a favor da transparência, mas tem um excesso de controles. E olha o que ele fala. Enfim, pergunta como é que tá o clima político, ele diz que tá muito ruim, mas não se faz política sem político. Pesão é que político não é todo igual, né, Pesão? Tem muita diferença entre os políticos, entre mim e você, né? Tem muita diferença entre vários políticos e a forma que se faz político, não são todos iguais. Mas tem uma pergunta aqui que é genial. Vou levantar aqui pro pessoal que tá filmando, não ficar torto. Onde está o mal? Aí ele fala, um dos males é que a gente criou um excesso de poder desses órgãos fiscalizadores. E são muitos hoje. Você tem que prestar contas a tantos órgãos que ficou inviabilizado você ser executivo. Você pendura seu CPF para trabalhar. Pô, TCU, TCE, CGU, MP Federal, MP Estadual, TRE, TJ, não sei. Tantos órgãos que você é submetido? Ô, Pesão, francamente, né? Você citar aqui o TCE só pode ser piada, né? O TCE, vocês indicaram os conselheiros esse tempo inteiro. Você lembra que no TCE nós tínhamos sete conselheiros? O presidente virou delator. Os outros cinco foram presos. Sabe por quê? Porque eles foram indicados. Eles foram indicados por vocês do PMDB. Vocês indicaram ex-deputados. Vocês indicaram o ex-chefe de gabinete do Cabral aqui da Assembleia Legislativa. Todo mundo preso. Todo mundo, seus amigos, todos os tribunais foram presos. E sabe por que eles foram presos? Porque eles levavam grana da FETransport que pagava a vocês, do governo, aos deputados e ao Tribunal de Contas. Aí você vem dizer que você governou mal, porque teve excesso de fiscalização. Você só pode estar de brincadeira, Pesão. E aí você vem mais. Você vai falar do TRE. Você foi caçado. Aliás, ele pergunta aqui. Eu vou ler a pergunta. A repórter pergunta aqui. Fala de superfaturamento. Aí você diz que não tem superfaturamento no Rio de Janeiro. Definitivamente você está em delírio, Pesão. Mas tem algo aqui que é incrível. Ótimo. Seu mandato foi caçado. Aí ele responde. Em uma instância. A acusação diz que o senhor recebeu doação de empresas que tinham sido beneficiadas por isenção fiscal e fornecedoras do Estado. O senhor teve preocupação de separar governo e campanha? Tentei muito. Agora eu tinha que governar. Tinha que fazer campanha. E tinha que gravar televisão. É humanamente impossível. Quase 20 horas por dia. Não tinha como ficar tomando conta da minha campanha. Ha, francamente. Então é um brincalhão, né, Pesão? Quer dizer, então roubaram por você. Você deu uma autorização para que as pessoas escancarassem a roubalheira por sua causa. Ah, fala sério. Você não sabia disso. Ô, Pesão, sabe o que você fez? Sabe qual é a denúncia que eu fiz contra você que você foi caçado junto com o Dornelles? É porque tinha os contratos das empresas. Você dava aditivo nesse contrato e aumentava o valor das empresas. E aí depois você ia lá, né, depois a empresa ia lá e começava a ser financiadora da sua campanha. Quando eu vi isso numa empresa, eu falei, bom, essa empresa ganhou um aditivo e passou a ser financiadora da campanha do Pesão. Porque na época podia ter financiamento de campanha, coisa que não pode mais, um avanço na lei. E aí eu vi que tinha uma lista enorme de empresas que era a mesma coisa. Você aumentava o valor do contrato e elas viravam doadoras da sua campanha. Você ganhou uma eleição em cima de uma farsa. Você ganhou uma eleição porque na época não te fiscalizaram direito, senão você não tinha ganho essa eleição. E você ganhou essa eleição para a tragédia do Rio de Janeiro, porque você faliu o Rio. As pessoas passam fome, o Rio está mais violento, está mais desigual. E você dá uma entrevista dizendo que o problema do seu governo foi que você foi muito fiscalizado. O problema do seu governo é você. O problema do seu governo é o PMDB, é o Sérgio Cabral que está preso, são os deputados daqui que foram presos. Esse é o problema do seu governo, foi com quem você governou. E como você ganhou essa eleição, roubando. Foi assim, foi isso que aconteceu. E tem mais, só uma matéria aqui também para mostrar que você está errado. Nomes indicados por partidos políticos são maioria nas agências reguladoras. As agências reguladoras já deveriam estar fiscalizando vocês há muito tempo e não fiscalizam, porque vocês indicam esses nomes para não serem fiscalizados. Então não vem, pesão, francamente, a essa altura do campeonato, num governo tão lamentável como o seu, você dizer que você governou mal porque foi muito fiscalizado. Mas para fechar, você diz o seguinte. Em quem você vai votar? Aí você declara o seu voto, o seu apoio ao Eduardo Paes, que foi seu aliado o tempo inteiro, que agora está no DEM. E o Eduardo Paes, ele deu uma declaração essa semana, quando ele foi lançado candidato por uma penca de partidos. Todos os partidos que faliram no Rio de Janeiro estão com ele novamente. Mas aí o Eduardo Paes deu uma declaração dizendo o seguinte. Vamos esquecer o passado. Eduardo, não dá, porque eu sou historiador. A minha formação é professor de história e historiador. Eu não posso esquecer o passado, porque eu vou estar agredindo a minha profissão. E não dá para esquecer o seu passado, né, Eduardo? Vamos esquecer o passado do Rio de Janeiro, vamos olhar para frente. Então você quer dizer que a gente não vai olhar para a ciclovia, ciclovia Tim Maia, né? Podia se chamar ciclovia Me Dê Motivos também, né? Se que tal trocar o nome? Enfim, você que está lá, abandonada pela péssima obra que você fez, esses acordos escuros. Você quer que a gente esqueça do que virou o Porto Maravilha, né? Dessa péssimo planejamento que você fez para o Porto. Enfim, você não construiu ali modelo de moradia popular, não estimulou as empresas corretamente para que viessem para o centro da cidade, e está esse elefante branco aqui do lado da Assembleia Legislativa. Você quer que a gente esqueça dos BRTs que não estão funcionando? Você quer que a gente esqueça do que comum está a Avenida Brasil? Sabe como é que o morador da Zona Norte, da Zona Oeste, que pega a Avenida Brasil, sofre no dia a dia? A Avenida Brasil está numa obra abandonada, sua causa, porque você foi atender os interesses do seu barata. Aliás, tem conversa sua com barata gravada sobre a TransBrasil, né? Você lembra, você sabe disso, está lá no processo contra ti. E toda roubalheira do PMDB, né? Você quer que as pessoas esqueçam que existiu o Sérgio Cabral, que foi seu aliado? Você quer que as pessoas esqueçam o que o PMDB fez com ele? O PMDB está te apoiando, Eduardo. E a maior prova disso está aqui na entrevista do Pesano, e diz que você é o candidato do PMDB. Enfim, não vamos esquecer do passado e nem do presente. Pesão, seu problema não é o excesso de fiscalização. Se você tivesse sido devidamente fiscalizado, você estava nesse momento muito mais perto do Sérgio Cabral. Ok? É isso. Obrigado.